Boa noite meninas, tô vindo aqui mostrar mais uma conquista que eu consegui pra mim, graças a Deus vou ficar um tempinho pagando, mas tá ótima pra trabalhar, vai me ajudar bastante aqui eu tô montando mais um kit e eu vou mostrar pra vocês, já tá de noite tô aqui na telheta meio bagunçadinho e eu vou tirar da sacola pra mostrar pra vocês eu tô tão feliz que eu resolvi vir compartilhar logo com vocês acho que dá pra saber já o que que é, veio assim, embaladinho assim porque era peça de mostruário e eu vou abrir aqui pra mostrar vixi, acho que eu vou ter que pausar aqui, peraí olha aí meninas, é uma máquina de costura, tá aqui com os adesivinhos ainda que eu vou passar acetona depois pra tirar mas olha gente, que linda ai, tá de noite, eu tô tão cansada, mas eu vou dar uma ligadinha nela pra testar não tem a mínima ideia de como mexer gente, tô vendo alguns vídeos na internet mas foi assim com a silhuete e a gente acaba aprendendo, né então eu vou só dar uma ligadinha nela aqui pra testar, se tá funcionando tudo certinho e amanhã cedinho eu vou testar, ver como é que põe a linha, tudo certinho, né tá tudo aqui ó, certinho, perfeitinho tá vendo e eu vou ligar aqui ó, o pedal e manual cabelo de força o pedal e aqui o manual, ó e aqui dentro dela veio os acessórios, ó tá tudo aqui é, eu liguei já coloquei o pedal, liguei na tomada, agora vamos ligar juntas, tá e aqui do lado olha olha aqui aqui é pra pôr o ponto, ó a numeração do ponto bem legal, ó e o pedal vamos lá, vamos gente, vocês não tem noção da felicidade que eu tô e do quanto eu vou agradecer a Deus por mais essa conquista eu sempre fico feliz quando eu consigo alguma coisa do meu trabalho foi a mesma coisa que a Silhouette parecia uma criança quando ganha um brinquedo e eu também tô muito feliz pela minha conquista vou ficar uns meses pagando, como eu disse mas não importa, eu tô feliz assim mesmo e é pra poder ter uma evolução no trabalho, né eu vou aproveitar esse vídeo e vou mostrar umas comprinhas que eu fiz pro aniversário das meninas então vai ser esse vídeo do meu presentinho pra mim mesma e mais o videozinho do... das comprinhas pras meninas, tá bom? eu vou colocá-la aqui no cantinho e já mostro o vídeo ah, e ela veio uma capinha também, ó eu vou por aqui, peraí olha só, meninas veio a capinha e eu ainda tenho que arrumar um lugarzinho pra ela aqui mas eu tô muito feliz, muito feliz e quis vir aqui compartilhar com vocês agora eu vou pôr ali pro cantinho e vou mostrar as comprinhas que eu fiz durante o finalzinho de janeiro, tá bom? eu não quis mostrar nos vlogs de preparativos de... do passo a passo porque senão ia ficar muita coisa então eu vou mostrar agora junto com esse videozinho então vai ser o videozinho do meu presentinho mais as comprinhas pra aniversário das meninas bom, meninas só tudo, né, dessa caixa aqui que eu separei é, vamos começar comprei esse kitzinho aqui de alicate já me ajuda bastante eles são três modelinhos e eu comprei pra me ajudar aqui no ateliê daí pro aniversário das meninas eu comprei os pezinhos pra fazer a caixa cenário eu acho que no video eu acabei não mostrando eu colocando os pezinhos mas eu coloquei quatro pezinhos em cada então eu comprei, ó um, dois três quatro pacotes que é o que vai dar pra fazer com as caixinhas cenário que eu tenho aqui se faltar eu volto e busco comprei esse chatom lindo aqui, grande porque eu tenho uma tagzinha que ela é grande então eu comprei ele comprei essa correntinha aqui esse aqui são os peixinhos, ó que é pra fazer o saco zíper a tagzinha só que daí a moça já tinha cortado então não tinha como devolver depois que ela já tinha cortado eu vi os dourados aí eu trouxe também aí eu trouxe o dourado e os peixinhos dourados fica aqui porque sempre tem encomenda não tem problema é... daí comprei pra fazer pras meninas, tá? pra Sofia e pra Alicia que a Nátela não gosta esses mini bico de pata aqui pra fazer laço e comprei esses apliques aqui pra pôr no laço comprei um da LOL pra Sofia um da Minnie pra Sofia e vou fazer um da Hello Kitty pra Neném só tinha esses três modelos mais bonitinhos lá daí comprei também esse jogo de cinco tiaras aqui foi R$5,90 esse esse eu lembro e comprei esse... essa cartela aqui com 12 tic tac que eu também vou pôr um lacinho quando eu pôr no R$95 eu vou trazer uns apliques de biscuit pra colocar e foi R$2,90 com 12 daí pra festa das meninas ó, comprei essa cianinha dourada, gente olha que luxo comprei um metro dela não lembro o preço daí comprei um metro dessa frita vermelha com poá pra fazer o laço da Sofia vou sobrepor o laço comprei um metro também dessa fita de cetim preta grande aí essa aqui vai vou fazer um laço grande e vou sobrepor um laço pequeno dessa aqui vermelha e colar a Minnie por cima e eu tô costurando o kitzinho da chapeuzinho vermelho então eu comprei um metro dessa fita aqui que ela vai de enfeite no coque da vovó comprei esse isqueiro aqui, gente pra queimar fita porque eu já não tinha mais tinha que ficar pegando o meu esposo comprei essa fita aqui que eu ia usar no lugar da branca mas não gostei então eu fui e comprei essa branca aqui de pompom eu tinha desse aqui ó mas ficou muito feio ó gente ó como ficou tinha ficado muito feio daí ó com a fita pomponzinha juntinho ó que bonitinho aí comprei dois metros dessa daqui e comprei dois metros da vermelha pra fazer a chapeuzinho bom isso foi de de coisas pequenas agora eu comprei pra festa delas algumas guloseimas já pra poder tá personalizando então eu comprei dez caixinhas desse tube comprei dez caixinhas dele foi um e quinze gente achei super barato comprei cinco pringles foi três e oitenta depois eu vou buscar mais cinco eu vou fazer dez que eu quero eu vou fazer mesa espelho então eu vou comprar mais cinco e comprei duas nutellas tá que talvez vai ser a lembrancinha dos tios não tenho certeza ainda vai depender de alguns fatores que eu falo em outro vídeo então a nutella vai ser talvez pros tios e a nutella por enquanto eu comprei só duas bom gente esse foi o vídeo de comprinhas e mais o meu presentinho gente eu tô tão feliz eu espero que vocês tenham gostado não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho tá bom um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.